Olá minha família linda do youtuber, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa te anular na vida e no coração de cada um de nós, nos guardando, nos guiando e nos levando de todo o mal. O vídeo de hoje é para responder uma perguntinha da nossa amiga Adriana. Olhem a perguntinha da nossa amiga, ela disse que replantou sua orquídea no dia 11 de agosto desse mês, e feito replante, qual o dia que ela pode começar a adubar sua orquídea? E mediante o seu comentário, a sua perguntinha Adriana, eu vim responder a você dando exemplo dessa orquídea aqui, tá certo? Todos aqueles que me acompanham sabem o adubo que eu uso nas minhas orquídeas. Eu sempre falo em meus vídeos que eu adubo minhas orquídeas de 15, 15 dias, e o adubo que eu coloco nela é maravilhoso, dá um resultado maravilhoso mesmo. Eu fazia os replantes de minhas orquídeas e adubava ela de 15, 15 dias. Só que nessa aqui Adriana, eu fiz o contrário. Assim que eu fiz o replante dessa orquídea, eu adubei ela no dia seguinte. Por eu ter adubado no outro dia, o resultado foi maravilhoso. Eu fiz um vídeo mostrando em 14 dias o resultado dessa orquídea aqui depois da adubação. Quem não viu e desejar ver o resultado dessa orquídea em apenas 14 dias, o link do vídeo vai ficar abaixo desse vídeo para quem desejar ver. 14 dias apenas depois do replante. Foi incrível. Assim que eu faço o replante de minhas orquídeas, eu já faço a adubação nela. E o resultado é esse aqui, gente. É um resultado atrás do outro. Estava com lindas raízes, um broto, só que agora está desse jeito aqui. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Olha aí, ó. Que perfeição. Isso é maravilhoso, viu gente. O adubo que eu coloco nas minhas orquídeas não tem química nenhuma. Então, Adriana, eu recomendo a você a fazer a adubação de sua orquídea assim que você faz o replante. Faça o replante e em seguida já pode adubar sua orquídea sim, com certeza. Mas o conselho que eu dou para você, você coloca um adubo sem química nenhuma. Porque você não vai ter medo nenhum de prejudicar sua orquídea. Porque um adubo sem química, sendo natural, orgânico, você pode molhar as folhagens, bulbos, raízes, substrato. E você tem um resultado positivo, sem medo nenhum, tá? De danificar a sua orquídea. Aí você pode me perguntar, Adriana, que adubo eu indicaria a você? Eu indicaria esse meu, um adubo feito com a casca da banana, casca do ovo, borra do café, que você mesmo pode fazer em casa. Um adubo sem química nenhuma, natural, orgânico, maravilhoso. E tem resultados lindos, não só com as raízes, mas com folhagem, bulbos, flores, tudo maravilhoso na sua orquídea. Esse adubo, sim, eu recomendo a você, como eu sempre falo em meus vídeos, para você ter um resultado maravilhoso, assim, rápido, na sua orquídea, tem que ser um adubo que você coloca em cima das raízes logo, para que as raízes possam levar os nutrientes rápido para as orquídeas, principalmente se ela estiver debilitada. Aí sim que você precisa colocar um adubo natural, sem química, para que você possa colocar em cima das raízes e ela levar logo os nutrientes para a orquídea. E isso é muito importante. Tem muita gente que coloca o adubo químico longe das raízes, a orquídea está um pouco debilitada, precisando de mais raízes para se fortalecer. Por ser um adubo químico, está lá longe das raízes, não está pegando nas raízes logo. Sendo assim, as raízes demoram a levar os nutrientes para a orquídea e ela acaba se debilitando e até mesmo pode até chegar a morrer a sua orquídea por falta de nutrientes. Então meu conselho é esse, pode adubar ela desde já, agora se você quiser. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, pode fazer esse adubo colocar agora mesmo, sem problema nenhum, que ela vai amar. Esse adubo é um NPK maravilhoso, que serve para a orquídea toda. Você não vai precisar colocar mais nenhum adubo usando esse aqui, porque ele tem todos os nutrientes que sua orquídea precisa, está certo Adriana? Então recomendo esse sim, com certeza, tá? Coloquei o nome do meu adubo de BBB. Bom, barato e bondoso. Ele é muito bom, é baratíssimo e só faz coisa boa para nossas orquídeas. Para todos vocês que não sabem o adubo e querem conhecer o adubo que eu faço para as minhas orquídeas, o link vai ficar abaixo desse vídeo. Então Adriana querida, use e abuse desse adubo BBB, porque ele é maravilhoso. Você vai usar nas suas orquídeas sem medo nenhum, tá bom minha flor? Todos os amigos que têm feito essa experiência junto comigo, de usar esse adubo nas orquídeas, estão esquecendo totalmente os adubos químicos e adubando suas orquídeas só com esse adubo e os resultados estão sendo maravilhosos. E todos os amigos estão satisfeitos, felizes, e eu também por saber que os amigos estão felizes com suas meninas verdes. Então Adriana, espero que você tenha gostado. Espero ter lhe ajudado de algum modo, tá bom? Obrigado pela sua perguntinha, que Deus abençoe você e sua família. Seja sempre bem-vinda, um cheiro no coração, tá bom? Eu espero que todos os amigos tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe, não esqueça de dar o joinha. Aqueles que não é inscrito, inscreva-se no canal se gostou, quer fazer parte da família linda e maravilhosa que é a minha. Um cheiro no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.